E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá as coisas? Onde eu estou aqui ó? Shopping D, mais uma vez aqui no Shopping D Tô aqui no evento Outdown, a Jos aqui falando, beleza? Como é que tá as coisas aí? Sobreviveram sem mim? Então galera, a gente veio aqui dar uma passeada aqui, mostrar os carros pra vocês Como sempre, vamos dar um giro por aí pra ver o que é que tem aqui no Outdown Bora lá, começou a chover aqui Então vamos correr com isso aqui pra não ficar demorando muito, beleza? Vamos dar um giro? Vamos lá, vamos lá Aí galera, ó Olha aí Roberto, beleza? A gente tá aqui no Outdown, no Shopping D Olha aí galera Hoje eu tô um pouquinho preguiçosa, hein? Eu tô preguiçosa Hoje tava muito calor, o maior calorzão da Preula, no casamento, embaixo de um sol Imagina Saí do casamento, vim correndo pra cá só pra filmar evento, hein? Mais uma vez, a Jojo sendo legal Bora lá Vou dar um rolê por aqui, depois vou lá do outro lado E aí, boa noite, oi Lucas A gente tá aqui no Outdown, no Shopping D Vou começar lá do outro lado Que tá chegando alguns carros Então vou começar lá do outro lado Pra mostrar Tudo que tem aqui, beleza? Pra galera que tá entrando Aqui é a Jojo falando Aqui do outro lado, beleza? Galera, eu tô aqui no Outdown, no Shopping D Vim aqui filmar um pouquinho do que tem aqui pra vocês De Maeto, Shopping D O evento é o Outdown E aí galera Vou começar por aqui Vou começar a dar um rolê por aqui Vamos ver o que é que tem por aqui Tem um chevette aqui bem legal Começando a chuva Começando a chuva Aí galera Vou começar por aqui Pra mostrar um pouquinho O que tem Isso aí, Júnior Tudo bem? Boa tarde Bacana, tô aqui na minha live Obrigada, viu? Bora lá Ver o que tem por aqui hoje Eu tô aqui no Shopping D Tá? No Outdown Aí galera Bora dar um rolêzinho por aí Deixa eu ver o que tem Electra Essa parte aqui do fundo tá um pouquinho vazia A galera tá aglomerada lá na frente Eu vou pra lá Hoje aqui tem pouco carro desse lado Então eu vou lá pro outro lado Filmar todos os carros que tem aqui pra vocês Com uma qualidade boa Beleza? Galera, eu tô um pouquinho preguiçosa pra falar hoje Mas vamos que vamos, hein? Tô cansada Vim aqui só pra filmar pra vocês Porque eu sou muito legal Uma menina muito gente boa Aí galera, bora começar aqui? Vamos lá Mostrinha Aqui tem aqui Astra Rebuff Aí galera Ai Alberto Ainda bem que não tem som hoje, viu? Porque eu jogo às vezes a live lá no YouTube E com som eu tenho que editar, né? A live Eu tenho que editar ela inteirinha Por conta da... Direitos autorais Eu tô dando graças a Deus Que não tem som aqui Tá dando pra ver legal aí galera Tô achando vocês tão quietos hoje Não querem falar comigo Ou é eu que tô preguiçosa mesmo Ó Ó galera Isso aqui é uma BMW Dá uma olhada aqui Muita coisa não Mas tá bonita E aí ó Chovendo aqui Começou a chuva Faça chuva Faça sol Eu sempre estarei aqui Pra vocês Filmando pra vocês Cansada Depois de um dia cansativo Aí olha onde eu estou Ó galera Eu sempre falo Nas minhas lives É assim Porque a Osmo Ela gasta muita bateria Então é super rápido É... O carro que vocês quiserem ver detalhadamente Roda É... Banco Essas coisas Vocês me avisam que eu volto, tá? Não tem problema voltar lá Fica aqui na Zona Norte Eu acho Acho que é a Zona Norte O Shopping D Tá rolando aqui no Shopping D Esse evento Aí galera Ó Ai esse corcinho Acho que é corcinho Ou celta Celta Não é celta Galera Às vezes É... Eu tô olhando pra... Eu tô olhando pros carros E não olho as mensagens Então pode me mandar Trocentos milhões de mensagens Que eu leio E respondo pra vocês, tá? No power, ó Pode me mandar Trocentos milhões de mensagens Tô aqui Pra quem tá entrando aí Galera Eu tô aqui no Shopping D No evento Outdown Que tá rolando aqui Deixa eu voltar lá Na... Aquele ali, né? Esse aqui, Henrique? Tá, só me tragar O Viva Campego Esse? Ó, você vai ver o... O carro daqui no Rio? Fechou? Fechou? Falou? Ó Esse? Que que tu quer ver? Roda Ó É, tem um gol lindo ali Eu já mostro já, tá? Vou mostrar esse aqui Pro Henrique Aí, Henrique Bonito esse BME, né? Por dentro Tá bem originalzão Olha lá Só precisa trocar os bancos lá, hein? Só precisa trocar os bancos Tá rasgadinho aí Ó Deu pra ver aí, Henrique? Mostrei por dentro O garro Aqui, ó Bonito, né? Bonito, né, Fabiana? Esse tá muito bonito, ó Que legal Deixa eu mostrar ele aqui por dentro É que tá chovendo, então... Boa pergunta É, deixa eu ver Acho que não Acho que não O TSI geralmente tem, né? O... É, aquela parte escrita TSI ou não? Ou estou enganada? Me corrigem se eu estiver enganada Bonita, né? Aí, ó Show de bola Vou pegar ela aqui na frente Show de bola Olha lá Pro gol Quem quer ver gol aqui? Tem bastante carro aqui, galera Pra mostrar pra vocês Então fica aí Sai não Aí, ó Olha o golzinho Tá com o banco da Volks Aí, ó Filé, né? Não é, né, Fabrício? Imaginei Oi, Thiago Tudo bem? O evento fica aqui na... No Shopping D Acontece no Shopping D É o evento Outdoor Vamos voltar aqui Pra eu ver qual é a marca dessa roda aqui Hoje eu tô bem calminha Bem paciente Então, como não é grande Aqui dá pra eu... É BBS, ó Quem pediu aí Beleza? Eu tô bem tranquila Porque o evento é pequeno Então dá pra eu mostrar melhor os carros pra vocês Quando o evento é muito grande É sem condição Eu ficar travando assim muito tempo num carro, entendeu? É complicado Porque senão eu perco muito tempo A live fica grande Aí acaba a bateria E tem uma par de fatores Aí olha esse aqui, galera É, Fabrício Não tem aí, Fabrício Evento assim? Que pena Poxa, que pena Ó esse... Sei lá que tal que é esse, galera Me ajuda aí Ó Que bacana, hein? Eu acho que tá com um banquinho da Fiat 500 Será que eu tô certa? Aqui, ó É, ele adaptou um banquinho da Fiat 500 Conheço um pouquinho de banco Eu conheço Trabalho com isso Ó a rodinha Fiorino Isso Mas tá bonita, hein? Putz Repiou Aí, galera Ó Ó o voyage Bora na rolé? Vai só chover aqui Vou filmar esse lado aqui Depois Bora filmar o caldo de todo mundo aí Ó o astro Esse também tem todos, hein? Sempre filmam esse astro Aqui no shopping dele Sempre Tá aí, ó Mostrar a rodinha dele aqui Aí, ó o astro Essa dupla de astro Sempre estão juntos Bora pra cá Bora pra cá E aí, galera? Como é que tá as coisas aí do outro lado? Estão me ouvindo bem? E aí, ó Os carrinhos aqui Golf Tchau, tchau, tchau 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 Tá chovendo Tá chovendo Eita Aí, galera Oi, João É... Não Não tá muito lotado, não Tá razoável Pra ser sincero Tá bem razoável Oi, Xeninha Tudo bem? Bem-vindo à minha live Então, combina com tudo, né? É incrível mesmo Elas combinam com tudo Elas combinam com tudo Ó E aí, 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 galera que tá entrando Beleza, né? Beleza, obrigada por estar aqui na minha live Obrigadão mesmo Tô aqui no... Eu sou a Josa Tô aqui no Shopping Day em São Paulo É... Tá rolando o evento aqui Outdown, tá? Eu sempre vou atualizando aí Porque tem gente que vai entrando E não sabe nem o que tá acontecendo Marquinha show, né? Deixa eu mostrá-la aqui melhor Tá muito bonita Às vezes eu paro pra ler as mensagens E acabo indo direto, ó Bonito, né? Não dá pra ver muito bem Os vidros fechados, às vezes Ajuda muito Linda mesmo Gostei também Achei que mega combinou ali Oi, Renan Tudo bem, Gru? Como é que tá? Você sempre nas minhas lives, hein? Isso que é amigo Então, Gru Amanhã tem uma confraternização Só que eu não sei se lá vai dar pra fazer Da Euristance Não sei se lá eu vou conseguir fazer live Porque como é confraternização Não sei como é que a galera Como é que funciona Vai ser a primeira que eu vou A gente foi convidado pra fazer lá a cobertura E eu não sei como é que vai rolar lá Mas se pá, faço Se der, eu faço Se pá, eu ligo o meu celular aqui Bora fazer live pra galera aí que curte Vamos lá pro outro lado? Onde que eu vou aqui agora? Aqui, ó Olha lá Galera, vem cá Vamos mostrar isso aqui Então, Renan, o próximo evento eu tava falando Talvez amanhã vai ter uma confraternização da Euristance E nós vamos fazer a cobertura lá E nós vamos estar lá Talvez pode ser que eu faça uma live lá Vamos ver Se der eu Se der certo Eu faço uma live lá pra vocês Pra mostrar um pouquinho do que tem lá, beleza? Se não, o próximo agora não tem previsão de nada ainda Assim Olha esse Fusca, galera Bonito, hein? Banquinho HB20 É? É? É, HB20 é, né? Fusca pra banco HB20 dá super certo Sherry também Quem tem Sherry Quem tem Fusca, o Sherry, ele é duas portas Bacana adaptar Olha esse aqui, ó Acompanha aí, Renan Acompanha aí Fica aí, compartilha Vamos filmar isso Tá tudo aberto, isso que é bom Quem que eu gosto Você pode filmar tudo Ó Salveira, DVD Olha aí, galera, ó Ó, tem DVD lá nos bancos Agora que eu vi, né? Olha isso Ai, galera, aqui ó Mano demais Tem gente que capricha e capricha legal, né? Agora aqui, vem o que tem aqui desse lado Muito foco Deus, bom Eu fiquei besta Achei louco demais Olha aquilo, olha aquilo de longe Fala sério Lindo, né? Show de bola Oi, Pedro Oi, Pedro Tudo bem? Obrigada por estar aí na minha live Um abraço pra Portugal Galera de Portugal Que curte a página Carros Bem Montados Sejam bem-vindos Obrigada, viu? Então, aproveita aí pra compartilhar a live Pra se inscrever lá no canal do YouTube Carros Bem Montados Siga a gente lá no Instagram Arroba Carros Bem Montados A gente posta de tudo De tudo Tudo quanto era carro Tem lá Vídeo de carro Foto de carro Tem tudo Galera que curte Olha aí, galera, ó Ovinho Ó, o Civic Galera, pra que que serve isso aqui? Não faço a menor ideia Alguém me explica? Ó O que que é isso aqui? Pra que que serve? Não sei O que que é, Silvio? Pra que que serve esse Essa almofadinha aqui na frente? Eu sou meia leiga em algumas coisas Viu, não? Aí, ó Oi, não Abri um beijo pra tua mãe Beatriz Obrigada por estar aqui na minha live Obrigadão mesmo Protetor João Obrigada É um protetor de capu Mas o qual O qual É O que ele faz, assim Pra que que seria Esse protetor de capu? É pra não arranhar Alguma coisa ali Específico? Ah, é Porque Assim, ó Concorda comigo? Eu vou até voltar lá Porque, assim Ele tem um protetor de capu Certo? Ok Tá, o protetor de capu Tá aqui Mas O capu não seria Isso inteiro Isso tudo aqui Certo? Seria proteger isso tudo Entendeu? Concorda ou não? Então eu não tô tão errada, né? Pois é A pedra vai bater Ali vai quicar E vai sambar Em cima do capu Na parte de cima, né? Pode zoar de qualquer jeito Ou seja Adiantou por só ali? É isso que eu queria entender Olha isso aqui, galera Que lindo Tá lindo, hein? Olha aí, galera Vou dar um giro aqui Só pra vocês verem Pra quem tá entrando aí Eu tô aqui no Tidão No Shopping D Olha aí, ó Galera Projeto da página Da nossa página Caos alimentados Eu sempre faço questão de filmar Tá? Se eu não filmar Eu apoio depois Ó Olha aí, galera Ó O farolzinho da Harney Eu tenho que saber tudo, né? Porque, ó Blanquinhos do EGLIA Mercedes Pra quem nunca entrou aqui dentro Do Voyage É, Marquinhos É mais polêmico, né? No Bariado A galera não gosta de nada Que é diferente Mas, enfim Sem comentários O diferenciado incomoda, né? Esse que é o problema Vou lá pra Subaru Tá chovendo aqui Putz Tem que ser, né? O diferenciado é legal Porque ele chama mais atenção, né? Do que o padrão Né? Se eu ultrapasso os padrões Olha aí, galera Ó Dá uma gira aqui Só pra vocês verem Tem aqui Uma galera ali Aí, galera Ó Olha o Subaru Acho que é do Lucas, né? Lucas Ele que faz os eventos aqui Olha o cara que adora criticar Diferenciando Aí tem aqui Ó O sangue Ai, ai, ai Olha que coisa Do que é do Lucas Desamarrou meu cadarço Eita, frio Aí, galera Vamos dar mais uma volta lá do toado Pra ver se Já chegou algum carro diferente lá Pra eu mostrar Ó Eu tô aqui na parte de trás, né Então aqui tem poucos carros Os carros estão montados mais lá Olha lá Tanto de gente Tá pra lá Eu acho que eu mostrei tudo Tem pouco carro aqui Mas eu acho que eu consegui filmar tudinho Galera, o que vocês querem ver aí Pode falar que eu volto lá Tô com bateria, hein Hoje eu tenho bateria Aí, ó Mercedes Vamos dar uma volta comigo por aí? Eu vou dar uma volta Se vocês quiserem falar Ver mais detalhado Eu aceito e falo Daí eu volto nele Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Nossa senhora, minha bateria tá 14%. Vou descer lá embaixo rapidinho. Lá tem carro também, me esqueci. Vou tentar filmar lá embaixo pra vocês. Olha lá. Minha bateria tá 14% só. Achei que eu tinha um monte. Vou lá embaixo, galera. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Não sei se tem muita coisa lá embaixo, mas vamos lá, né? A gente filma o evento inteiro e não vai filmar lá embaixo? Tem graça, né? Olha, galera, eu tô indo aqui pra parte de baixo, tá? Aqui é o... Essa parte aqui é o último andar, no estacionamento do Shopping D. Agora eu tô descendo aqui, a parte de baixo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, algum carrinho legal pra eu filmar. Tchau. 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 Tchau.